Olá meu povo, tudo pronto para o desfile de 7 de setembro aqui em Vitória de Santo Portão, Pernambuco, Brasil. Seja bem-vindo ao canal Veja Aqui, você meu amigo, minha amiga. Daqui a pouquinho estará começando o desfile de 7 de setembro e eu vou mostrar tudo para vocês. Já mostrei aqui por onde vai acontecer esse desfile. Essa aqui é a Avenida Maria da Malha e aqui é a rua Prefeito João Cleófra de Oliveira, onde o desfile vem daquele ponto de lá, vem de lá, segue aqui ó, segue aqui e vai até a Praça Dom Luiz de Brito, lá na Praça da Matriz, né? Próxima Igreja Matriz de Santo Antão. Então, mostrando para vocês aqui o trajeto e daqui a pouco a gente vai mostrar o desfile em si. Deixa eu mostrar para vocês o palanque das autoridades, onde vai estar todas as autoridades, né? Presenciando o desfile de 7 de setembro. Então, você do canal Veja Aqui, não sai daí, já fica aí que a gente vai ter muita coisa para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui o palanque que está bonito pra caramba, está muito legal e daqui a pouco vai estar o Prefeito, o Presidente da Câmara, comandante da Polícia Militar, comandante do Tiro de Guerra aqui de Vitória de Santo Antão, o Quartel do Exército. Vão estar todos aqui no Palanque Oficial. Esse aqui é o Palanque Oficial e aqui é o camarógio da acessibilidade, onde vão ficar pessoas com deficiência, com antídio e outras coisas demais. E vamos aguardar o desfile. Daqui a pouco começa. Fica aí. E você está chegando agora, já vai deixando aquele like, gente. E vai se inscrevendo no canal também. Estamos aqui no percurso do desfile de 7 de setembro. Canal Veja Aqui, mostrando aqui o que aparece aqui em Vitória de Santo Antão. Lindo demais. Isso aí, Rosado. Tudo bom? Eu sou Filó. Todo mundo me curtindo no Instagram. Muito bem, Filó. Você está no canal Veja Aqui, no YouTube. Tá certo, Rosado. Veja aqui, veja ali, veja por lá. Isso, é isso aí. Estamos aqui, gente, no percurso do desfile de 7 de setembro, do desfile cívico-militar. Daqui a pouco começa. E você não sai daí, que já vai começar. Então, nós estamos indo até ali, a concentração. É isso aí, meu povo. Estamos chegando aqui no pátio de evento, finalzinho da Avenida Marina Malha, onde está a concentração de todo efetivo que vai participar do desfile em homenagem aos 202 anos da independência do Brasil. Desfile de 7 de setembro. Hoje, completa 202 anos que o Imperador Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. A gente já vê aqui as motos do SAMU, viaturas do SAMU, aqui na nossa esquerda. Na nossa direita, a gente já vai vendo aqui o pessoal do Exército e também a equipe do SAMU que vai participar do desfile, está ali por trás. Você vai vendo ali, ó. E você está gostando do vídeo, gente? Deixa o like e se está chegando agora, se inscreve no canal. Então, muita gente do Exército aqui, acredito que vai ser um desfile muito bonito. Pessoal, essa parte aqui ainda vai formar, né? Pessoal camuflado aqui, ó. Você vai vendo aqui as viaturas também do SAMU. Oba! Viaturas do Exército, ali, ó. Jipes do Exército. Estão muito bonitos. Ali tem um menino, ali. Pegadinho no jipe, ali, tirando foto. Muito bacana. A gente vai olhando por aqui. Estamos vendo tudo aqui no pátio de eventos. Final da Avenida Mariana Mariana. Aqui as viaturas do corpo militar, né, do Exército Brasileiro. Pessoal aqui concentrado, militares. Aqui já tem uma tropa formada. A gente vai ficar de frente ali para você ver melhor. Aqui o pessoal tirando fotos. Tudo aqui, ó. Uma tropa formada aqui. Pessoal já pronto aqui para participarem do desfile. De sete de setembro. Pelo que eu vejo aqui, são os veteranos aqui. Pessoal já antigo. Estão na reserva já há bastante tempo. Mas, sento orgulho de comemorar a independência do Brasil. Tá isso aí, meu povo. Agora aqui a gente vai estar vendo viaturas da Polícia Militar. Motos da Polícia Militar, caminhonetes. As viaturas que fazem o patrulhamento aqui em Vitória de Santo Antão. Muito bacana. Essa aqui é a concentração. Ali tem diversos ônibus chegando mais. para trazer as escolas que também vão participar do desfile de sete de setembro em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil. Aí, viatura do Corpo de Bombeiro também ali, ó. Viaturas da Prefeitura Municipal de Vitória, Patrulha Ambiental, Guarda Civil Municipal, aqui ali também. Então, aqui é a concentração. Muitas viaturas. Mostrando para vocês aqui. E daqui a pouco a gente vai ver esse pessoal desfilando. Aqui mostrando todas as viaturas para vocês. Mas a gente vai lá para frente. Para ver. Estamos aqui com o nosso secretário aqui. O nosso Décio Canoto aqui, que é o responsável pela segurança municipal aqui do município. Não é, mano? Doutor Décio. Doutor Décio, me diga uma coisa aí. Como é que está a expectativa para esse desfile de hoje? A expectativa é muito boa. Muito boa. O público grande, certamente. E a nossa guarda prestando também aqui com outras do seu serviço. E se apresentando à população vitoriense. Muito bom. Só quero dizer que é uma satisfação estar falando aí para o seu... Canal, veja aqui. Forte abraço. Obrigado. Estivemos aqui com o doutor Décio Canoto, que é o secretário da Cidadania aqui em Vitória de Santo Antão, secretário de Segurança aqui do município, mostrando aqui para vocês as viaturas e agradecendo aqui a sua participação, doutor. Obrigado, doutor. Até mais. Vamos na continuidade. É isso aí, gente. Você vai vendo toda a área aqui. Aqui viaturas do Corpo de Bombeiro. E daqui a pouquinho estarão desfilando na Avenida Mariana Malha e ruas adjacentes que estão previstas para a passagem do desfile. Vamos lá, vamos lá para frente agora. O pessoal está aqui já preparado para desfilar. Né, gente? Está me filmando, né? Não acorda em dia não. Você vai sair no canal, veja aqui. Tudo bem. É isso aí, gente. O pessoal do Corpo de Bombeiro aqui pronto para desfilar aqui. E você vai vendo tudo no canal, veja aqui. Você não perde nada de Vitória de Santo Antão. Estou aqui para te mostrar. Pessoal, bom desfile aí. Estamos juntos aí para fazer uma coisa bem bonita aqui. Para o povo, cada dia a mais, elogiar a nossa cidade. É isso aí. Até mais. Vamos lá, gente. Vamos para frente. Vamos dar continuidade. Agora a gente vai lá para o final da avenida. Ou melhor, lá para o início, lá onde está o palanque. Para que a gente possa ver o desfile daqui a pouquinho. Vem comigo. Não sai daí. Vamos aplaudir o nosso prefeito, o doutor Paulo Roberto. Vamos ter a palavra do prefeito agora, gente. Dando abertura ao desfile de 7 de setembro. Senhoras e senhores, boa tarde. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus por essa festa tão maravilhosa que estamos realizando aqui na cidade da Vitória de Santo Antão. 202 anos de independência, 202 anos de democracia no nosso país. Vitória de Santo Antão comemora o desfile cívico, onde temos a nossa população presente e se torna do calendário, não da nossa cidade, mas do nosso estado, uma das principais festas que realizamos em nome desta democracia e dessa independência. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, cumprimentando o nosso secretário de Educação, o professor Carmelo, a deputada federal Isa Arruda, o nosso diretor aqui do Tiro de Guerra, o subtenente de R, cumprimentar o primeiro-tenente Camilo, o povo de Bombeiro, o major Maragones, o major Muniz e o coronel Oliveira. Cumprimentando as demais autoridades que aqui se encontram, estamos, neste momento, dando com solenidade, com o início do nosso 7 de setembro na cidade da Vitória de Santo Antão. É isso aí, meu irmão. Então, declarado aberto o desfile de 7 de setembro aqui em Vitória de Santo Antão. Vamos assistir. Nós comemoramos 202 anos de emancipação política do Brasil. Nós vamos receber, em primeiro lugar, a banda de música de veteranos do Tiro de Guerra da terra do Monte das Sabocas. Ela é comandada pelo Cabo da Reserva Otacílio Otto da Silva. A banda é formada pelos vitorienses formados no TG da terra do Monte das Sabocas ao longo dos anos. Veteranos de todas as idades que se dedicaram ao serviço da pátria, se reúnem em sã camaradagem, honrando as tradições castrenses. E vamos ficar um tiro de guerra das tabocas e veremos no Tiro de Guerra das Tabocas, Vitória de Santo Antão. Isso começa o desfile, gente. Você vai curtir tudo agora no canal do TG aqui. Desfile militar agora. Vamos aplaudir? Vamos aplaudir? Banda de veteranos, banda marcial de veteranos do Tiro de Guerra da Vitória de Santo Antão. Aí estão os atiradores do TG 07-004. O seu bravo é Tabocas, Vitória da Pátria Brasileira. Vamos aplaudir? Nosso exército brasileiro representado pelos desses bravos jovens. Muito bonito o desfile, parabéns. Muito bonito, iniciando o desfile militar neste 7 de setembro de 2024. Grupo histórico em homenagem à Força Inspeccionária Brasileira. O grupo histórico aspirante Francisco Vega é uma tropa representativa dos combatentes da Força Inspeccionária Brasileira e reproduz fielmente a imagem dos soldados brasileiros que lutaram na Europa durante a Segunda Guerra Mundial entre 1944 e 1945. O grupamento desfile em homenagem ao aspirante Francisco Vega, notável herói brasileiro, morto em combate à mais sangrenta batalha corrida em um teste. Ainda o desfile do PG-07-004. E aí, em um desse dito, sempre vinha o Terepio, né? Saudosa memória. Viaturas da Associação Pernambucana de Veículos Militares. A Associação Pernambucana de Veículos Militares, fundada em 2015, tem como objetivo congregar, preservar e divulgar ao público em geral, através de exposições e desfiles, os veículos antigos das Forças Armadas. A Associação Pernambucana de Veículos Militares. Ainda... Grupo de Veterano da Brigada de Infantaria Paraquedista, foi fundada no ano 2000, e tem como seu patrônomo, o general Roberto de Pessoa, paraquedista militar 01, em troco-porto paraquedista do Exército Brasileiro. Tem como finalidades congregar e aproximar paraquedistas da Reserva, constativa, no intuito de fortalecer os laços de amizade que nos une, mantendo vivas as tradições, a saga e a plama do combatente autoterrestre, cultuando os ideais paraquedistas do civismo respeitem as instituições militares e acendrando o sentimento patriótico. A Associação Pernambucana de Veículos Militares. A Associação Pernambucana de Veículos Militares. Preservação da Ordem Pública. É a... E aí está o desfile da nossa briosa Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Vamos aplaudir esses heróis, minha gente, que zela pela nossa integridade física e moral. Desfile da Polícia Militar de Pernambuco, com suas viaturas e seus soldados. Aí está, o que menos a gente pode fazer é aplaudir, são os nossos aplaudos ao reconhecimento desse brilhante destino. O primeiro lutamento de governo militar de Pernambuco, o primeiro lutamento de governo convencionado de lutamento Monte das Tabogas, está situado na P45, quilômetro 2, no Lívia Queiroz, em Vitória de Santo Antel. O primeiro lutamento de bombeiros é responsável também pela seção de governo de Gravatá e de Palmares, abrangendo o total de 27 municípios da região da Zona da Mata, Pernambuco. Atualmente, o primeiro GB é comandado pelo Tenente Coronel José Ostervaldo da Silva Júnior. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco tem por missão promover a preservação da vida, do patrimônio e do meio ambiente, através das ações de prevenção e extinção de incêndios, busquem salvamento, incluindo resgate pré-hospitalar, visando o bem-estar social. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco Patrulha Maria da Pé Contarrilha 02-2023 Pete 3 de Maio de 2023 E Patrulha Escolar Municipal Contarrilha 03-2023 de 25 de abril de 2023, a Guarda Municipal passa a ter papel decidido no sistema de segurança pública por meio de promoção de políticas de proteção ao patrimônio público do município e de prevenção à violência. Serviço de atendimento no modo de urgência na cidade da vitória de São Pontão tem 18 anos de existência, usa a base com o seu sistema de qualificação, o Ministério da Saúde, ao longo dos últimos anos, o serviço recebeu melhorias que tornaram referência no Estado de Pernambuco, no atendimento pré-hospitalar, somando mais de 5 mil, salvando mais de 5 mil vidas. Atuamente, conta com base estruturada, tratamentos novos, equipamento de proteção individual, ampliação da sua troca sendo composta por uma unidade de suporte avançado, UTI móvel, duas unidades básicas, duas motoranças, um veículo de intervenção rápida. Esse é o nosso sonho! Vamos aplaudir esses guerreiros! Vamos aplaudir, minha gente! Vamos aplaudir, minha gente! Vamos aplaudir, minha gente! Vem para a gente ver o troféu, viu, Vitor? Pode subir, Vitor! Vai seguir o troféu! Bem, todas as agoniações, estou falando do Zé do Cabalhos, vão receber o troféu. Aplausos! 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 Carteira do imenso e fortalecimento de vínculos por esportes, isenção. São direitos dos idosos, né? Parabéns. Direitos dos idosos. Você vai vendo aqui. Parabéns. Muito bonito. Direitos para os idosos. Aqui, ó. Aqui já é um pessoal que cuida do meio ambiente. Aplausos. São merecedores. Pessoal aqui, muito bonito aqui, fazendo aquela apresentação no 7 de setembro. Borboletas. Olha que borboletas tão lindas logo atrás dessa placa. A dança. Vamos aplaudir as borboletas. Lindas de viver. Lindas de viver. Parabéns. Parabéns, simpáticas. Parabéns, parabéns. A dança das borboletas. Logo em seguida, doce mel. O pilotão, doce mel. O mel que se extrai das abelhas. Muito bonito. Professor Carmélio. Muito bonito esse mistério. E é dentre todos que nós vamos presenciar. Olha aí. A irrigação. As flores. Muito bonito. O que mais me chama a atenção é essa energia, esse vigor, essa determinação, esse amor por sua terra e seu país. Parabéns, parabéns a todos que fazem o serviço de convivência e fortalecimento indivíduos. Tem mais. Ainda não acabou. Olha a nossa deputada Isaruda. Aplaudindo e vibrando com a apresentação de vocês aqui. A Avenida Maria da Malha, passando em frente ao palanque onde estão as autoridades. Logo atrás, logo atrás, as abelhas. As abelhas que são responsáveis pelo réu. Muito bonito. Muito bonito. A Criação Maravilhosa. Maravilhosa. A vitória tem que ir. Maravilhosa. 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 Tem muito mais ainda Para você ver no desfile de 7 de setembro Aqui em Vitória de Santo Antão Mas nós vamos encerrando a nossa transmissão Por aqui encerrando o nosso vídeo Pedindo que você que está aí no canal Já deixe aquele like Você que está chegando pela primeira vez Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E se divirta com nossos vídeos E também compartilha o vídeo Compartilha com as pessoas Compartilha com os amigos A família Para que a gente possa estar crescendo o canal E fazendo mais conteúdos É isso aí gente Vamos ficando por aqui Eu peço que Deus continue abençoando cada um de vocês Quero deixar meu abraço aqui Para a Ieda Um abraço para você Como é o meu nome? Everaldo Everaldo e Ieda aqui Aquele abraço para vocês aí E para todos que assistem o canal Veja aqui Fica com Deus E até o próximo vídeo gente 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 E até o próximo vídeo gente